Você se lembra do dia que o Jugo se enfrentou a uma das maiores lendas da história da Solo Kill? Estamos falando dele, o lendário Rafael Coupre. Esse duelo rolou naquela época de ouro das lives do Juqueira e ele tava de boa puxando o top quando teve uma surpresinha dos X do Rafael Coupre. Mas não parou por aí. Acaba só, então. Foi culpa minha toda de que eu perdi. Fé. E qual é? Rafael! Rafael! Olha o mid, Rafa! Rafa! Ah, Rafa, tu lutou pra limpar a wave do mid, cara. Quem é você, seu merda? Quem é você, Rafael Coupreta? TEM TAKE! MORRE! 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 Gosta desse tipo de vídeo? Então já manda pro seu amigo pra... Cara, o Dantes, ele é um cara, mano, sério, esse maluco é muito jogador médio de LOL, moleque. Sério, que fetiche estranho, mano. Vamos aí, rapaziada. Será que sai aqui matando a mais que os mísseis da Rússia? Nossa! Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Puta que pariu Black, na moral Puta que pariu Jovem Notar Vamos aí rapaziada Sabe que sai aqui matando a mais que os mísseis da Rússia Tô passando mal Porra Vai tomar no cu Tchau 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 Cavalo Goza É brincadeira É brincadeira que o Mano, o Gragolandia tá na porra do bagulho Com o nick de Cavalo Goza, mano No further Tchau Ela Ela Tchau, gente. Cara, esse é um... Esse é um boneco legal, né, cara? Você sabe como surgiu a gíria do beisebol? Você usou todos os seus sonhos como jogador? Ah, não. Faltou qual? Não. Eu sempre joguei pra ganhar um campeonato mundial, né? Isso era real pra você, assim? Não era uma loucura. Pra você, você não dá pra ganhar um dia. Eu jogava pra ganhar, pô. Toda partida minha, eu entrava pra ganhar, independente se era o melhor time do mundo ou o time mais mediano. Eu tinha total convicção que eu podia ganhar a partida. Isso vai depender de outros quatro players que estão comigo e da minha comissão? Vai. Isso é foda de jogo de time? É. Tá ligado? Mas toda partida eu entrava com convicção que eu podia ganhar. Então, com esse pensamento, eu sinto que eu podia, sim, um dia ser campeão mundial. Mas, não chegamos nem perto, né? Infelizmente. Ah. Eu vou nos guiar para a glória. Charge! Eu vou nos guiar para a glória. Charge! Ahahahah. O que foi essa? Não, chamaram! Ah! É festa. É festa. Meu bagulho não pegou. Eu preciso matar ele. Ele tem exaustion. Eu vou morrer. Não faz isso, chiqueira. Não faz isso. Ele tem exaustion. Vai dar exaustion? Eu tenho boata, moleque. É você, tia. Ah, meu Deus do céu. Agora essa play é perfeitinha em todos os detalhes. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. E aí, gente, a sombra do menor, caralho, a sombra do menor, gente, a sombra do menor, gente, o que vocês estão gastando, né, velho, vem mais um, vai, vai, vem mais um, mano, gastou o W, tá sem nada, tá sem ult, eu brinco com vocês aqui, caralho, devido o negócio, hoje eu vou play, ai, não consegui, o que é muito grande, e aí, nossa, o Hulk voltou, eu vou que eu resente o xixitão pro trash, enquanto eu mato ele, ótimo, xixitão pro trash. Pau! 50 perguntas de peso com o nosso querido Tixinha, vamos lá, nome e idade? Guilherme, 33. Profissão? Comentarista, narrador, tradutor e tudo de valor. Você é cego? Sou, cego do olho esquerdo. Quer pessoa fazer cirurgia? Não existe cirurgia pra minha cegueira. Verdade que você fala turco? Não! Tá, quantos idiomas no total você fala? Eu falo português, inglês, eu arrisco no espanhol que é um lixo, e eu sei falar também mandarim. Quanto tempo de esporte você tem? Cara, é o jogo, eu comecei a ser um profissional do CS em 2006. É o único, eu vou play, ai. Vou play, ai, 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 ai. Minha, 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 minha. Minha, 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 minha. Vamos aqui, João, vamos aqui, João, vamos aqui, João, vamos aqui, João. Que gosto foi esse, meu cria? Nossa, seu coração tá dizendo que se me pede, como é? Põe essa porra, põe essa porra, põe essa porra, põe essa porra. Que elevador cara? O que que ele falou? Não, eu sei que ele falou, leva a torre. Mas esse final ali... O final ele virou o Taz Mania, porra. O final ele virou o Taz Mania, porra. O final ele virou o Taz Mania, porra. Pô, eu... Mano... É bizarro, tá ligado? Que tipo assim... Ele feliz, velho. Pior é que... Young Faker... Would've been Hyped. Cara, ele... Ele não estaria hypado quando ele era mais novo. Quando ele era mais novo, ele era full robô, porra. Agora ele tá ficando feliz.